Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Manuela por ter feito este convite e à professora Helena por ter sugerido o meu nome. Eu, de facto, já tinha pensado em candidatar-me a fazer um seminário porque acho que é importante para as pessoas conhecerem, as que não conhecem, e também para conhecerem a minha área de trabalho porque o meu objetivo também é estabelecer colaborações nas diferentes áreas do LIF e penso que é uma boa maneira. Também agradeço à Manuela a introdução. Eu não sabia que ia ser tão detalhasse, eu não tinha mandado o currículo inteiro. Eu gosto sempre de mostrar um bocadinho o meu percurso porque explicou um bocadinho o trabalho que eu fiz. Como já disse, fui aluna do ISA e depois fiz o doutoramento na Universidade de Belva, que foi um doutoramento europeu, de parte portuguesa foi no Instituto de Piaget, onde eu estava na altura, e o meu doutoramento foi na área da aplicação de microalgas em alimentos. Mais tarde, decidi então fazer um pós-doutoramento na outra área, à mesma nas microalgas, mas para outro tipo de aplicações, neste caso para aplicações de energia, de ambiente e também para ter contato com o método de produção das algas, etc., que eu no doutoramento não tive. Este doutoramento, este pós-doc foi feito no NEG e também com uma pequena parte aqui no ISA, primeiro pelo CER e depois pelo IVA. Desde dezembro, também como a Manuela já disse, voltei para a parte alimentar, que é uma parte que eu gosto muito. É importante ter noção de todas as outras áreas e enriquecem-nos muito, mas também chega uma altura em que nós escolhemos as coisas que gostamos mais. Então, consegui ficar com esta bolsa do Grupo 4, é com a Nova Food and Feed, e no fundo o plano que eu propus para esta bolsa já era o plano que eu tinha proposto para um plano de investigador FCT, que estamos ainda a ver se avança ou não. Então, o principal foco daquilo que eu pretendo fazer aqui nesta bolsa é desenvolver novos produtos alimentares enriquecidos com microalgas, como eu já tinha feito um bocadinho à semelhança ao meu doutoramento, mas agora o objetivo é não fazer só uma coisa de investigação por investigação. Então, o que é pretendido é estabelecer contatos com as empresas alimentares, estabelecer também contato com as empresas que produzem microalgas, no país e na Europa, de preferência, para que nós possamos, com o nosso know-how de como é que as microalgas atuam nos alimentos, ajudar tanto as empresas que produzem algas como as empresas alimentares. A minha especialização também tem sido sempre na reologia dos alimentos, por isso também é um bocadinho o target que nós seguimos, embora obviamente também se estudem outras propriedades. Para além disso, isto era o principal objetivo, no entanto, como eu também quis, pretendo integrar de alguma forma todo o conhecimento pós-doc que adquiri no NEG, também gostava, em conjunto com os outros grupos do LIFE, de aplicar a biotecnologia de microalgas para bioremediação de efluentes, que são gerados pelas unidades de produção agroindustriais. Um exemplo que pode ser interessante é realmente a fileira do vinho e do azeite, que são efluentes, com características um pouco difíceis, devido aos teores fenólicos, etc. E que também têm um caráter sazonal, por isso é um pouco problemático. Mas pronto, isto ainda é um objetivo a posteriori. Pronto, então o que eu quero é fazer um projeto multidisciplinar que combine os conhecimentos que adquiri no pré e no pós-de-apoderamento. De acordo com o que eu disse, então, o meu trabalho está enquadrado maioritariamente no grupo Econovel Food and Feed e na linha temática Agro-Food Innovation, mas penso que, dada a transversalidade das microalgas, poderei colaborar com os restantes colegas nos diferentes grupos, especialmente no Soil, Water and Waste, Green and Blue Infrastructures, e daí também o meu interesse de apresentar aqui o trabalho. Primeiro vou só fazer uma pequena introdução do que são as microalgas. Eu não sou bióloga nem botânica, ao contrário de muita gente que está nesta sala, mas, de facto, daquilo que eu tenho lido e que tenho estudado é um bocadinho difícil definir o que são as microalgas, porque, na realidade, muitos autores caracterizam que é um grupo muito heterogêneo e muitas vezes é descrito como uma forma de vida e não como uma unidade sistemática, porque, na realidade, os psicologistas muitas vezes consideram qualquer organismo com clorofila A e com um talo não diferenciado como uma alga, mas as cenobactérias também são incluídas neste grupo das algas. As microalgas são algas microscópicas, não quero dizer que sejam sempre unicelulares, porque podem ser filamentosas, como no caso da spirulina. As macroalgas todos conhecem, por ver na praia, e já têm umas dimensões muito apreciadas, inclusivamente este baixo que é o Giant Kelp, podem ver na imagem que chega a ter 70 metros de comprimento. Portanto, as algas são mesmo um grupo muito diverso. As microalgas podem considerar-se como uma espécie de agricultura não convencional. Elas têm algumas vantagens, se pode assim dizer. Uma vantagem que têm é que não requerem terras aráveis e não competem com as culturas alimentares. Podem ser crescidas em áreas desérticas, em terrenos marginais, em zonas costeiras. Também não necessitam de água potável para crescer. Podem crescer com água do mar, com água salobras, com águas residuais ou com efluentes. Podem utilizar os efluentes também como fonte de fósforo, potássio e azote, ou seja, os micronutrientes que são necessários. Não são sazonais, podem-se crescer em qualquer altura do ano, desde que haja luz suficiente e uma temperatura adequada. Têm capacidade de crescer em ambientes extremos. Há registros de algas encontradas, por exemplo, no deserto da Tacama, que é o deserto mais inóspito do planeta. Em lagos hipersalinos e, por exemplo, no Ártico. Há um grupo de Inglaterra que está a fazer um projeto grande para respeitar algas no Ártico. Têm elevada eficiência fotossintética e têm taxas de crescimento e produtividades elevadas. Existem diversos tipos de fotobioreatores. Desde os mais simples, qualquer pessoa pode crescer em casa numa garrafa ou numa garração, desde que seja transparente, desde que tenha alguns nutrientes. Depois existem estes reatores que são mangas de plástico. Este é de uma empresa na Flórida, em que fazem produção de etanol a partir das algas. Depois, estes são os sistemas mais comuns, que são os Pontes, Open Raceway Pontes. Estes são uma empresa gigante no Havai. Tem uma dimensão monstra, mas existem uns mais pequenos. Depois temos os fotobioreatores tubulares, normalmente em vidro ou material plástico. Podem ser na vertical ou na horizontal. Este de cima, em Israel, é para a produção de haste da xantina. E os reatores, isto é uma parceria com o Achote, que faz o nosso vidro de laboratório, também entrou em parceria com eles para fazer estes reatores. Depois existem os fotobioreatores planares. No fundo, para o crescimento das algas ser o mais eficiente possível, o percurso óptico que a luz atravessa tem que ser o mais pequeno possível. Estes reatores planares, agora há uns de uma geração que já se vão baixando automaticamente, à medida que o dia passa ou vão girando para apanhar a luz melhor. E depois existem vários tipos. Temos estes redondos, que são hemisféricos, mas que por acaso não funcionam muito bem. Temos aqueles na China que são em biofilme, em que existe uma camada fina. E estes aqui, de espuma, também são muito interessantes, são muito recentes. Uma das maiores gastos energéticos da cultura de algas é a agitação, porque elas têm que ser agitadas que não depositam. E estes de espuma, o que faz é que, ali com um polímetro, vai-se criando uma espuma que vai arrastando a alga. Vai subindo, subindo até abaixo e volta a descer. Mas isto ainda está numa fase experimental. Então, as algas, como eu digo, as microalgas só precisam de água, de sol, de alguns nutrientes, mas poucos, e que podem vir de efluentes, e podem acumular uma série de compostos e produzir uma série de combustíveis, por exemplo. As microalgas podem funcionar como fábricas solares, quando expostas a mudanças externas ou ambientais, têm mudanças internas ou intracelulares. Ou seja, se nós manipularmos os parâmetros de cultivo, os nutrientes, a salinidade, a temperatura, a iluminação, o fotoperíodo, por exemplo, vamos ter um síntese de certos compostos estimulada. Então, eles funcionam como biorreatores naturais, que podem crescer em condições específicas controladas. Aqui é um exemplo de um artigo em que realmente foca esse aspecto. E aqui também, como estava a dizer, como elas são capazes de acumular estes metabolitos, muitos deles com valor nutricional e medicinal, como os carotenoides, os ácidos gordos omega-3, as vitaminas, etc. Muita gente, ou muitos vendedores de algas, têm posto o marketing de superalimento. Eu ponho um ponto de interrogação porque eu não gosto muito deste tema, acho que é um bocadinho... Seja para as algas, seja para todos os outros produtos que são recolados como superalimentos. Microalgas e nutrição humana. Talvez vos possa parecer um pouco estranho, nós ponemos as microalgas. Na realidade, não é um alimento totalmente novo, é um alimento que já vem do passado. O registro mais antigo que existe de consumo de algas, neste caso até macroalgas, vem do SIL, de uma escavação arqueológica em que encontraram resíduos de algas nas panelas e nos artefatos de cozinha. E ainda hoje, as comunidades indígenas, os mapuches, continuam a usá-las regularmente na alimentação. Também no México, quando os espanhóis chegaram ao México, ao que nós chamamos agora México, os acetecas, os índios acetecas, já recolhiam algas para a sua alimentação, neste caso é a spirulina. E também no Lago Chade, em África, isto porque a spirulina, por exemplo, cresce naturalmente em lagos alcalinos. E como ela é filamentosa, é fácil de recolher. Que as senhoras também, no Lago Chade, em África, também a recolher algas, já desde o século IX, que há registro, não é? Mas ainda hoje existe uma comunidade que se chama as Spirulina Ladies of Chade, que a colheita de spirulina e a venda destes bolos que elas fazem é a base de subsistência daquela aldeia, daquela comunidade. No entanto, ainda continua a haver, existem vários projetos, também em África, Paquistão, Índia, etc., em que se incentiva as populações mais carenciadas a crescer facilmente micro algas, porque elas são muito ricas em proteínas e podem crescer latar em garrafas de plástico. Então, existem vários projetos humanitários, digamos assim, que tentam ajudar a combater a malnutrição. No entanto, um dos investigadores, digamos assim, que ajudou a construir estes projetos, voltou para a França e criou em França uma extrema mola de comer spirulina e de criar estas quintas de spirulina. Portanto, elas são em tudo semelhantes às que existem em África, mas aqui em França é quase uma coisa gourmet, é uma coisa vegan e existem imensas, este mapa não estará atualizado, com certeza, existem imensas spirulina farms em França, mais do que 100, seguramente. Em Portugal também já existe uma, na Serra de Mão Chico, mas para além destas spirulina farms, que são coisas um bocadinho artesanais e que até não têm muitos cuidados de, digo eu, de control qualidade e tudo mais, microbiologia e tudo isso, nós em Portugal já temos várias unidades industriais de produção de microalgas. A Necton é a mais antiga, existe no Algarve em Olhão desde 1993. A sua área de atuação é essencialmente para a aquacultura, para produzir alimentos para a aquacultura. Depois, a partir da Necton, houve uma spin-off que é a Algarve for Future, a A4F, que também foi muito importante no desenvolvimento da biotecnologia de algas a nível industrial em Portugal. Neste momento tem uma unidade experimental em Lisboa, no campus do Lumiar. E foi também a A4F que construiu a Algarve em Pataias, no terreno da Sécio. E esta é a maior fábrica de produção de algas em reatores fechados da Europa. Penso que tem cerca de 10 hectares. É a maior da Europa e uma das maiores do mundo. Esta fábrica, neste momento, pertence à Sécio mesmo. O principal objetivo ao início de quando se fez este projeto de implementação desta fábrica era para que os microalgas capturassem o CO2 da cimenteira. Mas, agora, neste momento, eles estão muito dedicados à área alimentar. E, por exemplo, se vocês virem esta colorela à venda no Celeiro, ou em outra loja do género, se disser Made in Portugal, é feito Seralma e é feito aqui em Leiria. E isto é uma microalga premium, porque tem as normas todas da segurança alimentar, das milho alimentar, etc. Depois, temos também uma empresa muito interessante, que é a Buggy Power, na ilha de Porto Santo, na Madeira. Também foi lá estabelecida por um protocolo com a central elétrica da Madeira, da energia da Madeira, com o objetivo também de absorção, mitigação dos gases com efeito estufa produzidos. Esta fábrica tem particularidade, como é óbvio, que as algas são todas produzidas só com água do mar. Portanto, a pedagada hídrica aqui também é praticamente inexistente. Alimento futuro. Obviamente, as algas podem ser consideradas um alimento futuro. Temos necessidade, tendo em conta o aumento da população mundial, cada vez temos menos terreno, menos água para cada vez mais pessoas. Daí haver necessidade de explorar formas alternativas de fornecer alimento às populações. A população está a aumentar, a terra arável está a diminuir. Portanto, cada vez a mesma quantidade de terra que tem que alimentar mais pessoas. E o que está a acontecer é que estamos a passar de uma agricultura convencional para uma agricultura muito intensiva, que obviamente terá os seus impactos muito graves. Daí, uma hipótese que se põe é que podíamos ter realmente uma agricultura de futuro, em que tínhamos os terrenos cheios destes reatores de algas. Pode parecer-nos um pouco não muito apetitoso, mas realmente as hipóteses já estão a ser estudadas. Já está a haver muitos estudos com insectos, algumas coisas com carne artificial. E as algas são mais uma opção como fonte proteica a explorar. Já existe no mercado, esta marca Terra Via tem isolado proteico de alga, mas atenção que esta alga é amarela porque ela é crescida de forma heterotrófica e não autotrófica. Portanto, ela é crescida em fermentador para ser mais rápida. Daí ser amarela porque não desenvolve as clarofilas. E temos, por exemplo, este óleo de culinária também da mesma empresa, que segundo eles é muito bom. Isto das algas serem o ornamento do futuro já não é novidade, porque já em 1989 havia artigos com potencial utilização das proteínas de algas no espaço. E a Agência Espacial Europeia tem investido muito e feito muitos projetos nesse sentido. Este é só um projeto mais educacional, mas em que sugeriram a crianças dos 14 a 16 anos que desenvolvessem receitas para fazer com a spirulina. As algas, como eu já disse, vendem-se em suplementos nutricionais, maioritariamente. Existe uma série de produtos com algas no mercado, em todo o mundo. Em produtos alimentares, especialmente na Europa não há tanto, mas começam a aparecer, inclusivamente em Portugal e em Espanha. No entanto, a utilização de microalgas como alimento está ainda pouco desenvolvida na Europa e é especialmente devido a três fatores. A dificuldades técnicas na produção das microalgas, porque não se consegue ter ainda uma produtividade tão alta como se desejava e existem alguns problemas também de contaminações. Por exemplo, aquelas fábricas que eu gostava de mostrar, com aquelas algas todas, de um dia para o outro pode a cultura crachar. Isto são especialmente contaminações com protozoários e afins. Existe ainda baixa procura nos países europeus relativamente aos mercados asiáticos, que estão mais acostumados a este tipo de produtos. E também a legislação europeia é muito estrita relativamente aos chamados novel foods. De facto, a EFSA tem um regulamento no que diz respeito aos novos alimentos, considera que foi estabelecido em 1997, foi agora revisto no ano passado, e que estabelece que todos os alimentos que não eram consumidos em 1997 têm de passar um procedimento de avaliação de segurança. Então, as únicas microalgas que são permitidas para a alimentação humana é a spirulina e a clorela, apesar de nem serem as mais interessantes em termos de composição nutricional. Por exemplo, as algas marinhas têm um perfil de ômega 3 muito maior. No entanto, esta empresa de Espanha, a fitoplancton marinho, já fez duas aplicações para este processo de novel foods, em que se fez uma série de testes, e conseguiu já para a tetracel michui, que é uma alga marinha, e a nonocloropsis, que está sob avaliação, e também é uma microalga marinha. Este processo todo que a fitoplancton marinho desenvolveu também contou com o apoio e com a interligação com a gastronomia, porque este chefe, que chamam-lhe um chefe do mar, tem um restaurante em que faz imensos pratos só com algas, e tem ajudado a mudar um pouco a ideia que as pessoas têm de comer algas. Agora, relativamente ao trabalho que temos desenvolvido, há várias estratégias para desenvolver, então, os produtos alimentares com microalgas. Podemos ter a biomassa inteira e extrair os compostos bioativos, os carotenoides, os ômega 3, etc. E estes produtos vão ter um alto valor acrescentado, vão ter maior concentração e pureza dos compostos bioativos, mas têm um passo de extração que também é demorado e requer alguma especialização e algum custo. Os primeiros estudos que nós fizemos foi nesta base, fizemos maioneses com luteína e ficocianina, que foram isoladas de microalgas. Outra hipótese é, depois de extrairmos os bioativos com a biomassa residual, que muitas vezes é rica em proteínas e em fibras, explorar isso para novos alimentos. Isto pode ser obtido, por exemplo, com a biomassa depois de se extrair os lípidos ou os carotenoides, mas os processos têm de ser suaves. Isto é algo que vamos estudar em estudos futuros. A nossa abordagem tem sido usar a biomassa microalgal inteira. É um processo simples e económico. No entanto, a concentração e pureza dos compostos bioativos é mais baixa, mas eles podem estar naturalmente bioencapsulados na célula. Este trabalho foi feito num projeto que envolveu várias instituições nacionais, um projeto de FCT, em que nós estudámos as algas em várias matrizes alimentares e estudámos o efeito. O primeiro objetivo era estudar o efeito da cor, porque há uma pressão para se encontrarem alternativas aos corantes sintéticos, que muitos estão associados à hiperatividade nas crianças, por exemplo. E também queríamos que os produtos fossem ricos em antioxidantes e ácidos gordos poliinsaturados. Muito rapidamente fizemos maionese vegetarianas com isolado proteico de ervilha. Verificámos que, se puséssemos alga, conseguíamos reduzir o teor de óleo das maioneses, porque ela tinha um efeito estruturante. É curioso porque nós trabalhámos sempre tanto aqui nas maioneses como nestes pudins com a proteína de ervilha, que é uma leguminosa com que o nosso grupo já trabalhava. Mas há vários suplementos no mercado, daqueles só suplementos dietéticos, que realmente misturam proteína de ervilha com microalgas, tanto para nós como para os animais. Aqui foram uma espécie de sobremesas, que eram um gés com proteína de ervilha e colissacáridos, também uma vertente vegetariana, sem ter leite nem ouve. Os gés tiveram boa resistência e também, mais uma vez, se pôde ver que algas diferentes tinham impactos muito diferentes. Portanto, não basta pensar na cor, não basta pensar na composição química, o impacto físico é grande e tem que ser avaliado antes de fazer uma formulação. Depois, fizemos também bolachas, fizemos massas. As massas, provavelmente, foram o produto mais bem aceito pelos provadores. E tanto um como o outro, os que usaram algas marinhas, mesmo após a quisedura de uma e de outras, continuaram com uns níveis de EPA e DH relativamente altos. Depois, mais recentemente, este trabalho não foi feito por mim, foi feito pela Carla Graça, testou-se a clorela para fazer pão. Fizeram-se tantos testes mais empíricos, como mais fundamentais na caracterização das massas de pão obtidas com as algas. E um desafio mais recente que tivemos foi... Bem, nós tivemos outro desafio, que eu não pus aqui, que nós já estamos a fazer um trabalho com uma empresa de laticínios, mas que não podemos divulgar ainda. Mas este é outro desafio que tivemos recentemente, para desenvolver então as bolachas, mas com um nível mais alto de alga, o que é difícil em termos sensoriais, mas que em termos de compostos bioativos pode ser realmente uma mais-valia. E é em colaboração com a Universidade de Florença, com estas quatro algas, as três primeiras já estão aprovadas, a última não está, mas tem um nível muito grande de ômega 3, EPA e de focoxantina, que é um carotenoide que está associado, também é um bom antioxidante e que está associado também a efeitos de perda de peso, por exemplo. Estas são as bolachas. Em vez de fazermos doces, desta vez estamos a tentar outra abordagem, porque como estamos a pôr tanta quantidade, convém ser uma coisa mais a lembrar o mar. Portanto, estamos a experimentar a fazer bolachas salgadas, tipo crackers. Isto é a tese de mestrado da Solares Fragoso. E já tivemos alguns resultados na atividade antioxidante, que realmente duplica, em relação à bolacha control, quando pomos 6% de clarela. De qualquer forma, ainda estamos em otimização de formulações e processamento, etc. Normalmente perguntam-me sempre, quando eu faço estas apresentações, ah, mas sabe bem, é bom. Aqui há muita gente que já aprovou, na festa de Natal e a outros eventos, por isso espero que tenham gostado. Aqui também tivemos uma, numa mostra da Universidade de Lisboa, tivemos a professora Catarina Prista, experimentou a fazer um gelado com o azote líquido, que também toda a gente gostou de ver. Tem, tem um bocadinho, é, mas tinha pouco, mas eu não queria assustar hoje os provadores, porque isto nunca, ainda não estudámos, foi só uma experienciazinha para aquele evento. Depois, o ano passado, eu fui convidada para participar num curso, que era na sequência de um congresso, foi um curso no Chile, num congresso latino-americano de algas, e convidaram-me para ir, para ir dar umas aulas teóricas e práticas num curso de uma semana. Foi um curso muito interessante, os alunos eram quase todos, portanto, havia alguns alunos de doutoramento, ou, etc., mas havia muitos investigadores responsáveis de laboratórios de algas, havia pessoas de empresas que realmente estavam interessados em desenvolver estes produtos. Para além dos produtos, fizemos vários. Também com a equipa do Chile, fizeram toda a parte de encapsulação de compostos biotivos, spray-drain, oleossomas, impregnação ao vácuo, e foi um contato muito interessante. E daí, já fizemos um trabalho em conjunto com os bombons, fizemos cá análise de textura, e esperamos, em breve, termos um protocolo de colaboração para podermos estreitar mais. Depois, em relação à nutrição animal, eu não me vou alongar porque não é de toda a minha área, mas é um mundo muito vasto também. Existem muitas aplicações de micro-algas para alimentação animal, desde galinhas para a cor dos ovos, desde porcos, desde para pet food também, e para, neste caso, por exemplo, também começa a haver para animais de raça, digamos assim. O principal contributo das algas são também os onibes-3, o DHA, e as proteínas, etc., para a nutrição dos animais. A aquacultura também é um mundo, é a principal aplicação das micro-algas. Usa-se tanto para dar cor ao salmão e à truta, arco-íris, etc., como para os peixes de aquário, como para aquele é o peixe zebra, que é um modelo biomédico, agora que se usa, à semelhança dos ratos. E, por exemplo, há umas semanas que visitei esta empresa, que é uma spin-off da Universidade do Algarve, que se dedica a fazer receitas para a aquacultura sob encomenda de clientes grandes e que trabalham muito também com algas, com as algas da Necton, lá do Algarve. Outros efeitos que pode ter a nutrição animal com algas é realmente dar a cor. Por exemplo, algumas ostras ficam meio isoladas porque comem aquela alga, aquela diatomácia. O flamingo é cor-de-rosa porque comem algas que tenham astaxantina, ou beta-coroteno. E aqui esta, acho que é a preguiça, que também ficou verde de comer aquela alga. Agora, relativamente aos biocombustíveis e à bioremediação ambiental, já há muitos anos que se pensa nas microalgas como fonte para biocombustíveis, já desde os anos 50. Nos anos 70, quando houve a crise do óleo, do petróleo, houve algum investimento, mas que depois se pôs de parte e até que, há uns 10 anos atrás, voltou. Este artigo do Sr. Kisti, do professor Kisti, by diesel from microalgae, e este, da equipa de Wageningen, que saiu na Science, pode-se dizer, na minha opinião, que foram grandes impulsionadores do desenvolvimento da área dos biocombustíveis com microalgas. Especialmente o do Kisti. Vocês podem ver, o artigo do Kisti tem cerca de 6 mil citações. É uma barbaridade. Mas o problema que aconteceu com este artigo é que ele tinha projeções demasiado otimistas. Ele, por exemplo, em termos de produtividade, prevê 70 gramas por metro quadrado por dia e o que se consegue hoje em dia, em qualquer unidade industrial, é cerca de 20, 30. E houve muitas empresas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, existem imensas empresas de algas, quase todas dedicadas aos biocombustíveis. Houve imenso apoio, porque também há a diretiva, por exemplo, a diretiva da União Europeia, para substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis, e realmente as algas têm uma série de vantagens, porque não competem com o sol, como a cana-do-açúcar e o milho, etc. Mas, realmente, o Sr. Kisti induziu aqui um bocadinho em erro, porque parecia que ia ser espetacular. E o que acontece é que muitas destas empresas estão agora, que já têm tudo montado, todos os reatores, estão agora a produzir micro-algas para a alimentação. Isto também porquê? Porque é viável, pode-se fazer combustíveis de todo tipo a partir das micro-algas, mas não é economicamente viável. Porque, para nós vendermos um combustível, temos que vender, por exemplo, um litro de óleo extraído de alga tem que ser menos do que um euro. Enquanto, se nós vendermos um pigmento, pode ser 50 euros uma miligrama. Daí também as pessoas começaram a fazer as contas. De qualquer forma, existe mercado para os biocombustíveis também, por exemplo, se nós crescermos algas em influentes, em que estamos ao mesmo tempo a tratar um efluente, um resíduo urbano, e depois essa biomassa, que não pode ser para a alimentação humana nem animal, pode ir para biocombustíveis. Tem que ser sempre uma perspectiva de biorefinaria integrada. Ou então, extrair primeiro esse pigmento que é tão caro, ou esse ácido gordo que é tão caro e faz tão bem, e depois o que sobra ir então para biocombustíveis. Eu ia apresentar alguns trabalhos que eu fiz no LUNEC, no Péus DOC. Tivemos sempre em conta o compromisso com a sustentabilidade, tentar usar influentes líquidos, tentar usar o CO2, ter métodos de colheita e de secagem mais sustentáveis, e ter uma perspectiva de biorefinaria. Uma biorefinaria, digamos assim, que tentámos foi com esta cienobactéria, canadaena, em que havia um projeto que se fez, produção fotoautotrófica de hidrogênio, canadaena, mas depois dela produzir o hidrogênio, ficávamos com uma biomassa que não servia para nada, e então esse resíduo serviu de substrato ao enterobacter aerogéns, que é uma bactéria fermentativa, para produzir mais hidrogênio. E tivemos um aumento não muito grande, mas isto também foi tudo feito na escala laboratorial. Tivemos um aumento de 8%. Depois, por exemplo, com a sendésmos oblíquos, que é uma alga verde, porque é uma das que estudámos mais, a que trabalhámos mais, esta alga tinha um bom teor tanto de açúcares como de óleos, então nós, por um lado, tentámos, fizemos etanol, bioetanol, fizemos extração dos açúcares e fermentámos, e produzimos bioetanol, e depois, por outro, estribuiu-se o óleo, transesterificou-se para biodiesel. A alga toda também foi usada para digestão anaeróbia, mas também fizemos esta digestão anaeróbia a partir dos resíduos, ou seja, avaliámos as diferentes vertentes, depois de extrair o óleo e depois de extrair os açúcares, ainda podemos fazer a mesma digestão anaeróbia e obter biometano. A nonocloropsis, que tem imenso gordura, que tem 41% de gordura, muito e uma boa porcentagem de ECA também, fizemos primeiro uma extração supercrítica, com CO2 supercrítico e com etanol, como em treinos, e que teve bom rendimento, e depois, com o que sobrou, fizemos outra vez uma dark fermentation, e obtivemos mais hidrogênio. Então, testámos vários cenários, fazer só o hidrogênio, fazer só a extração dos óleos para biodiesel, mas, realmente, o melhor Energy CO2 Econy Compromise foi juntar as duas vertentes. Depois, havia um projeto europeu em que trabalhámos, em que se cresciam as algas em afluentes urbanos, da Figueira da Foz, penso eu. Nós, em vez de usarmos uma alga comercial, uma alga de um banco de algas, isolámos, por métodos de microbiologia, isolámos as algas que já existiam naturalmente naquele efluente, e depois usámos esse para crescer. Depois de tratar a água residual, tivemos, com a remoção do fósforo e do azoto, acima de 98%, impusemos algum stress, ou seja, deixámos a alga estar sem alimento mais umas duas semanas, e ela acumulou açúcar, cerca de 30%, 40%. E depois, com essa biomassa, que não serve para comer nem para mais nada, fizemos outra vez o dark fermentation. da Hidrogênio. Depois, a colheita e a secagem. A colheita, na produção de algas, quando nós fazemos a análise do ciclo de vida, o LCA, é sempre focal, que são dois passos. Um é a produção das algas, que consome mais energia e tem mais impacto ambiental. Porque mesmo quando és crescido, outdoor, com luz solar e tudo mais, tem sempre a parte da agitação, e ainda é um período de crescimento bastante grande. E o outro é a colheita. O que eu chamo de colheita é as algas, elas estão a fazer fotossíntese, nunca estão numa concentração muito elevada. Porque se estiverem em cima de 2, 3 gramas por litro, começam a fazer sombra umas às outras, não apanham luz, não conseguem fazer fotossíntese. Então, é comum, especialmente em culturas outdoors, que quando se recolhe, as culturas finais têm cerca de 1 grama por litro. E então, é um custo energético muito grande separar essa água toda. Que depois até pode ser reciclada e utilizada outra vez. Mas é um dos principais estrangulamentos. E então, nós testamos, porque normalmente é por centrifugação, ou por floculação, mas se for para a alimentação humana, para a floculação já não dá. Então, um dos métodos que testamos é a eletrocoagulação, em que nós pomos 2 elétrodos, de alumínio ou de outro metal, gera-se uma corrente e que umas algas que têm carga negativa, floculam naturalmente. Isto também faz parte de uma tese mestrada de uma aluna do Iza. E depois, também, a secagem, a secagem, nem todas as aplicações têm que ter secagem. Por exemplo, se for para fazer disto tão anaeróbico, a biogás, não é necessário secar. Mas, para a alimentação humana, normalmente é. E também testamos um secador solar. Depois, fizemos estudos de mitigação de CO2. Conseguimos, elas têm intolerância até cerca de 15%. Fizemos alguns estudos com influentes de animais, de galinha e de porco, que eram influentes bastante densos, tanto em carga orgânica como tudo o resto, mas que também removeu muito bem. No caso do influente do porco, podem ver aqui a diferença de porco ao início e ao fim, e mesmo assim estava diluído. Fizemos também o acompanhamento por citometria de fluxo. Podemos ver, ao longo do tempo de cultivo, como é que evoluiu a complexidade solar, o tamanho das células, o número de células não viáveis, ou permeabilizadas. E foi interessante, porque nós vimos que, apesar de o influente com o porco, que é o castanho, o verde é o controle, as células, ao início parece que são mais fraquinhas, rapidamente chegaram ao fim, com o mesmo tamanho, a mesma complexidade solar que o controle com o meio bristo. Também se faz normalmente, pode-se fazer o acompanhamento do teor de lípidos ao longo do ensaio com a citometria de fluxo, mas neste caso não o fizemos. Só passando para o outro tema, e já que nós aqui também temos a parte do landscape, no leaf, as algas também podem ser usadas numa perspectiva utilitária e decorativa, digamos assim. Temos este edifício experimental na Alemanha, eu acho que esta foto até ainda era, como é que se diz? ainda era maquete, montagem, mas ele já está a construir e já funciona, é um edifício de, de escritórios, em que temos flat panels nas fachadas do edifício, faz o isolamento térmico e usa as águas residuais geradas nos sanitários do edifício para crescer e absorve o CO2. Aqui, este investigador também de uma empresa em França desenhou estes candeeiros à base de algas, isso é numa garagem, naquelas garagens públicas, em que, de alguma forma, eu não conheço bem o processo, a energia que é produzida durante a factosíntese é armazenada numa bateria e depois, durante a noite, emite a fluorescência. Depois, temos, por exemplo, as chamadas esculturas vivas, que é que podemos ter as algas a crescer em reatores mais arquitetónicos, digamos assim, mais bonitos. Esta escultura viva estava na Expo de Milão e, entretanto, veio para Braga, não sei se ainda lá está ou não. Aqui também temos um festival de jardins em Geneve, em que também uma das propostas que foi apresentada é ter, sobre um viaduto de uma autostrada, um reator de algas para, de alguma forma, mitigar um bocadinho o CO2 e embelezar o sítio. Outras aplicações que pode haver de algas e que possa ter interesse para aqui, para biofertilizantes, que é uma área que podem ser aqui no LIFE. Eu penso que, apesar de se falar muito, não há muitos estudos feitos com biofertilizantes e agora aqui vai procura. Portanto, toda a gente diz que as algas podem ser usadas para biofertilizantes, mas eu penso que ainda há muito para investigar e há muito campo para expandir. Depois, penso que muita gente viu esta notícia que saiu há pouco tempo até aparecendo nas redes sociais e tudo mais, de uma garrafa, neste caso, em macroalgas, uma garrafa biodegradável feita com algas. Mas já antes, no ano passado, havia estas notícias que houve estes volumes de macroalgas na China e houve uma empresa americana que produz plásticos que comprou uma boa remessa destas algas para fazer plásticos. Estas também são macroalgas, mas já há empresas também a trabalhar com microalgas e plásticos. Depois, outras aplicações. Aqui temos uma... é um método artesanal, digamos assim, de tingir tecidos com as algas, que as fazem roupas, etc. O problema é que a própria senhora diz que depois a cor desvanece. Mas ela vendia muito bem e dizia, ah, não, mas até é divertido, de manhã é verde, à tarde não. Mas pronto. Por último, gostava só de apresentar algumas oportunidades de networking e internacionalização nesta área. Como a Manuela referiu, existe uma ação COST que está aberta a toda a gente dos 25 países que subscreveram, no qual se inclui Portugal, para a participação. Tem os vários working grupos referentes às diferentes temáticas e os representantes de Portugal, a doutora Luísa Gouveia, do UNED, do professor José Cocheira, da Universidade do Minho. De qualquer forma, toda a gente pode participar e ir às reuniões, basta escrever um e-mail à coordenadora de Espanha a dizer que está interessada em participar e que faz trabalho nesta área. No âmbito desta ação COST, este mês ainda foi feito, participei num workshop envolvido ali, que era só para Early Career Investigators, ou seja, alunos de doutoramento e cantei o doutoramento há menos de 5 ou 6 anos. E que também apresentámos um trabalho aqui feito por nós. Depois, em termos de sociedades científicas, a EAB é muito importante, é a European Algae Biomass Association, o presidente é português, é um presidente da Aforefe, e a EAB tem um poder, está a construir um lobby bastante grande das algas nos diversos aspectos. Para dar exemplo, eles já conseguiram que as algas entrassem no catálogo do pet food, por exemplo. No food, para os novel foods, têm escrito, papers de posição, etc., mas é mais complicado. Puxo só aqui as cotas, podia estar para a presidente, mas pronto, porque realmente existem imensos congressos e de muita qualidade, onde estão os principais autores na Europa, e enquanto membro individual a cota são 150 euros, se o ISA ou se o LIF, ou não sei, se associarem com os 250 euros todos nós podemos beneficiar dos descontos e de tudo. Existe também uma Associação Portuguesa de Algologia Aplicada, a cuja presidente atual é a professora Isabel Sousa Pinto, da Faculdade de Ciências do Porto. Esta associação já tem muitos anos, esteve muito tempo preparada e agora voltou a um ano ou dois a tentar desmobilizar as pessoas. Também existe uma rede CITED que é coordenada pelo Alberto Reis, do LUNED, que é uma sociedade ibero-americana de algologia aplicada e a alga Bay Mass Organization também tem muito peso nos Estados Unidos, mas também qualquer pessoa pode ser sócia. Só que, uma parte em relação às algotecas, existem umas de referência como a SAG ou o TEX, mas a algoteca de Coimbra também é muito interessante, tem imensas estirpes, isoladas em Portugal e, por exemplo, este tipo de sendésimos que nós usámos é da Alicoteca de Coimbra e era muito robusta. Existem diversos projetos europeus em curso no âmbito das biorefinarias de microalgas, quase todas na área dos biocombustíveis, a exceção ali do Miraculous, porque lá está, quando houve aquele boom em 2008 e 2009, houve muito dinheiro também europeu a entrar, mas também como vocês podem ver, eu pus entre parênteses os coordenadores e, apesar de nós no sul da Europa é que tem bom clima para crescimento de algas, os coordenadores são todos Holanda, Reino Unido, Irlanda, pronto, e então tem que haver também algum esforço de nossa parte para tentarmos furar neste maio. Nós, recentemente, participámos num projeto para o H2020, coordenado pela Universidade da Turquia, neste âmbito, e também no âmbito da candidatura do Smart AgriFort, tentamos estabelecer uma colaboração com o Algey Park de Wageningen para podermos, se realmente o centro avançar, podermos ter uma colaboração nas aulas. E é só. Aplausos